Música Hello Kawaii, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago pra vocês mais um episódio da nossa série de Decimos 4 Desafio do Legado E antes de começarmos o vídeo, eu queria agradecer a vocês pelo imenso feedback que teve ontem no vídeo de vampiros Se você não assistiu tá na playlist já aqui na descrição do vídeo E muito obrigado pelos mais de mil likes, vamos ver se a gente consegue mais de mil likes nesse episódio de Desafio do Legado também E por favor se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, é super fácil, só você clicar aí no se inscrever e clicar no sininho pra você receber as notificações Vamos ver se a gente consegue 60 mil inscritos até o fim deste mês E bora continuar a nossa gravation aqui Ai ai, deixa eu dar um playzinho bonitinho aqui O que é que temos aqui? Novidades É... deixa eu mostrar um mapa pra vocês antes de começarmos aqui É... eu comprei um lote aqui do ladinho, se chama Acres da Avareza Eu vou mudar o nome desse lote depois, tá bem feio Então, o que que acontece aqui? Eu vou fazer uma loja de moda, uma loja fashion e vai ter um lugar para os nossos sins desfilarem Eu quero fazer uns desfiles entre alguns episódios e outros aqui no Desafio do Legado Porque é uma série que dá pra fazer muita coisa e é quase tipo, dá pra fazer qualquer coisa, só não dá pra pegar dinheiro Aqui do lado eu coloquei um boliche pra gente testar aquela nova coleção de objetos que saiu É... eu ainda não testei nessa família Eu só abri mesmo pra fazer o review Então, eu vou testar hoje pra ver como é que tá a jogabilidade com vocês Então, vamos aqui Vamos voltar aqui pra casa pra gente começar A ver se os nossos sins estão bem pra gente fazer Isso E Tigo Tá com vontade de ir no banheiro? Já tá indo lá pro banheirinho dele Tem que ir, né? Tem que ir Ih, a Varvara tá ali Varvara, pelo amor de Deus, Varvara Saia daí Isso, obrigada Muito obrigada, Varvara Varvara vai passar por uma grande mudança também, em breve E Camille está aqui Ela vai ser a dona da loja por enquanto Mas a loja vai passando de herdeiro pra herdeiro O cabelo dela tá tão bonitinho É só essa roupa que tá meio estranha, tá? Meio que... As cores não tão... Bom, depois que as meninas se mudaram daqui Eu não sei o que eu vou fazer no quarto delas Depois eu vou dar uma olhada Porque eu com certeza vou precisar de um quarto infantil aqui Porque vai ter um bebê no futuro Que é o bebê do Itigo com a Yuki Então a gente vai precisar de um quarto de bebê Eu posso reformar ele depois Luana está aqui Tomando banhozinho dela Ela já tá pra ficar bem O resto foi tudo dormir Eu acho que eu vou com a Camille e com o Itigo lá no... No boliche Deixa só ela comer, né? Alguma coisa Deixa eu ver aqui Eu vou pedir pra ela pegar uma refeição rápida aqui Preparar receita especial Ah, ela tá... É brincalhona Não tá paqueradora, não Brincalhona Ahn... Ué? O que que dá pra ativar a aura emocional da geladeira? Que coisa? Não sabia que dava pra fazer isso Acho que essa geladeira é bem cara Ela dá pra... Aliás, foi o LeChem que ganhou ela Hum... Tem umas coisinhas aqui Mas uma refeiçãozinha rápida dá certo Aqui, refeição rápida Dá um cerealzinho assim Só pra... Pra ela não ficar com muita fome A hora que ela chegar lá Aí dá certo Hum... Deixa eu ver O Itigo Tá pintando O Itigo já... Já fez aí o... A parte dele de... De herdeiro E está pintando Eu acho que a Yuki Ela que vai ser... É... Ela que vai dar luz ao herdeiro Eu vou colocar ela pra fazer carpintaria Que dá muito dinheiro também Já só eles se casarem É que o Itigo Por enquanto ele é adolescente Não dá pra ele se casar Mas eu vou dar uma pulada aí A hora que ele... Completar a nota 10 na escola Eu vou colocar ele pra envelhecer Que aí... Foi isso que a gente tinha combinado Nos episódios passados Inclusive... Ele vai pra escola daqui a duas horas Então a gente não vai poder levar ele Camille, só vai eu e você Só eu e você Camille Vamos cancelar aqui Que ela já terminou E vamos procurar um banheirinho Aqui em cima Pra gente usar Que ela está precisando Só usar mesmo Pode vir O que ela tá falando com o Itigo? Ela tá conversando com ele Eita! Eles brigaram! Meu Deus! O que foi isso? Eles brigaram aqui? Nossa! Em plena 6 horas da manhã Vamos usar boliche Eu espero que esteja cheinho O nosso bolichinho Por favor Eu vou construir um boliche Um beliche Ô Juliana! Eu vou construir um boliche ainda Que ainda não tive um tempinho Mas eu vou construir ainda E vou colocar na galeria Pra vocês baixarem Isso! Agora que ela já tá bem Vamos apertar o M E viajar com a Camille Diretamente para o boliche Aqui ó Bora lá! Só ela mesmo Porque os outros Eles têm os afazeres dele Só a Camille Que é Ela e a Luana Tá desocupada Mas a Luana Ela precisa ficar em casa Porque ela tá meio cansadinha ainda A gente não pode forçar os idosos Aqui deste jogo É muito perigoso Eita! A gente tem que pagar a conta 8 mil de conta Meu santo Deus Paga aí já Paga as contas aí Pelo amor de Deus Eu tenho que prestar atenção Que as vezes o Sim Ele não Ele não paga Pronto! Ficamos com 44 mil só A gente precisa de dinheiro Pra construir a loja Eita! Tá sem pintar aqui Gente! Tá sem pintar Eita! Vamos lá! Vamos entrar num jogo aqui Vamos ativar o boliche luar Ô louco mano! Olha isso! Que lindo! Nossa! Vamos aqui jogar um bolicheio Vamos jogar Ela já chegou pedindo uma bebida aqui Meu Deus! Moça! Não pode ficar bebendo nessa hora da manhã Só um suquinho Uma aguinha Água de coco também é bom Um suco detox Ela adquiriu a habilidade de boliche Vamos ver se ela vai acertar Ai! Ela caiu! Tadinha! Ela caiu! Rodou! Ô meu Deus! Por que você foi cair? Joga! Calma! Ela conseguiu o strike! Velho! Conseguiu o strike! Ela tá indo bem! Vai ser que é o que? Ela vai jogar mais uma vez Gente! Vamos ver se ela conseguiu outro strike Vamos lá! Mais um! Ô louco! Nossa! Ela é muito boa no boliche! Velho! Olha lá! Ela dançando! Ela está comemorando! Que coisa linda! Ela arrasou no boliche! Arrasou colega! Vamos lá! Mais um! Outra vez! Isso! Ih! Essa ela errou! Errou! Derrubou só um pino! Deixa eu ir mais pra frente Que eu quero ver direitinho Eu quero que ela atinja pelo menos o nível 2 Assim mais ou menos Pra gente poder Né? Ter um bom desempenho aqui A gente pode formar um grupo de boliche Chamar todo mundo da família E formar esse grupo Eita! Ela quase derrubou tudo Quase que explodiu ali a pista Vambora mais uma vez Não cai moça! Não cai! Ih! Não foi tudo Que pena! Ô meu Deus! Camille somou 69 pontos Deixa eu ver o que falou mais aqui No jogo de boliche Ok! Aqui tá dizendo o seguinte Conforme Camille aprimora sua habilidade Ela irá melhorar uma forma de jogar E a pontuação Enquanto avança Ela também pode desbloquear Novas cores de bolas de boliche Que podem ser selecionadas No rack de bolas de boliche Continue sonhando com um lhama perfeito Em que todas as jogadas resultam em um strike Com bastante habilidade E um pouco de sorte Camille chegará lá É, Ana Deixa eu ver se eu consigo criar um grupinho aqui de boliche Entrar pro clube Será que já tem um clube de boliche? Não! Vamos criar um clube aqui Bolichão Bolichão Com... Com... Com o X de lixão Entrada franca Vamos escolher as pessoas Katrina O Alexandre A Erza A Luchi Ahn... Ahn... Quem mais? Quem mais? Ahn... Lilian Fang Ahn... Esse cara aqui Tetsumori Tetsumori Ah, não dá mais não Acabou Já alcançou ao máximo Se eu ia... Né? Requisitos Eu não quero nenhum requisito Meu cabelo tá me atrapalhando Tá? Tá ali na minha cara Escolher uma opção aqui Ahn... Versão jogos Jogar boliche Pronto Só isso? Ah, tem que escolher um aqui Ahn... Eu vou escolher Deixa eu ver Hum... Um peixe? Não Joguinho aqui, ó Bolichão Pronto Criei o bolichão Vamos lá Iniciar a reunião do bolichão Depois a gente faz a roupinha deles Aqui Coloquei aqui já Deixa eu pegar esses pontos aqui Já vamos colocar um... Um clube popular Pronto Coloquei clube popular Só esperar o povo chegar Ih! Chegou o povo aqui de roupão Alexandre chegou aqui de roupão Oh meu Deus Deixa eu ver ele Tá aqui, ó Tá de roupão Bom Deixa eu mudar já isso aqui, né? Está mudado já os trajes Dos nossos queridos É... Amigos do clube Esse aqui é o traje feminino Deixa eu pedir pra nossa querida Camille vir pra... Eu não sei o que aconteceu Que eu selecionei o... O lexien Mas vamos pedir pro povo vir aqui Só o... O caixãozinho ali Que não mudou nada Filho, troca pra roupa É normal, né? Troca pra roupa normal Esse aqui é a roupinha Das mulheres Fiz eles se tornarem melhores amigos Até aquela blusinha que veio Parece conteúdo personalizado Que vocês me falaram nos comentários Sim, realmente parece Mas é do jogo E... A dos homens É... Esta... Cadê a roupa dos homens Que eu coloquei? Ué! Eu tinha colocado Uma roupa tão estilosa Acho que depois Da hora que vier A próxima reunião Eles já vêm daquele jeito, né? Já vem com a roupinha normal Depois eu mostro pra vocês É um shortinho Bem bonitinho É uma roupinha meio... Mais ou menos agora Porque eles estão começando agora Depois que eles estiverem Num nível bem alto Aí eu coloco aquela roupa Super chique neles Bom, vamos jogar boliche, né? Vamos jogar boliche Ahn... Vamos ativar o boliche luar Aqui que é mais bonito E vamos entrar no jogo de boliche Aqui, né? Pra gente poder vencer Porque é necessário Vamos jogar todo mundo junto Aqui Aí Só não cai dessa vez Cabelo, pelo amor de Deus Ela está vestida de periguetinha Aqui, ó Oh, meu Deus Olha o Xi Olha o Xi Oh, meu Deus Ela deixou cair Não Vamos lá Nossa, o cara quase Derrubou tudo ali Quase foi tudo Mas o que que está acontecendo aqui? Oh, senhor Alexandre Pelo amor de Deus, né, cara? Não faça isso O que será que tem aqui em cima? Ah, aqui tem uns outros lugarzinhos Pra ficar de boas Bonitinho o bolichinho Mas eu vou fazer um mais, sabe? Mais coloridão, sabe? Eu gosto de... Muito colorido Muito, muito colorido mesmo Bonito Vamos lá Ai, a Camille vai jogar Camille vai jogar Meu Deus do céu Isso Vai Strike Não Mas está indo bem Está indo bem Está ruim, não Está nada ruim Olha quanta gente Que está aqui nesse boliche Uia O cara conseguiu quase tudo ali Quase foi tudo Ter esse menininho aqui também Olha o menininho O menininho se chama Max Max Vila Real, mano Que chique esse nome Adorei Parabéns Isso A outra A garçonetezinha aqui Está com vontade de ir no banheiro Oh, meu Deus Tadinha Vamos, Camille Você vai jogar quando, minha filha? É que tem muita gente Tem que entrar na fila, né? Não é verdade? Tem que entrar na fila Vamos ver Olha o cara quase caiu Só derrubou o pino Isso aí dá para você ver Se você compra a coleção de objetos Ou não Vamos lá Eita Nossa Ela fez o strike Parabéns, Camille Fez o strike E gente Depois desse strike Eu vou terminar esse vídeo Por aqui Muito obrigada a você Que está assistindo o canal Não se esqueça de se inscrever E deixar o seu like Aqui embaixo Compartilhar com seus amigos E é isso aí, pessoal Muito obrigada a todos Até a próxima E fui!